Tá bom, amor? É? Dá um. É bom. Não vale os 10 dólares. Mostra a quantidade de gente que tem. Estamos aqui no Hyde Park, festival internacional de comida. E está rolando no mês de outubro. Não decidi, hein? Olha a galera. Curvilhando. Esse aqui é um curmigueiro. A galera vem aqui, escolhe seu prato e come. E eu e a Thais escolhemos o nosso. Agora a gente vai pro meio porque a gente tá com bastante fome.